A primeira-dama de Teresina, Samara Conceição, usou as redes sociais para relatar o susto que passou no último domingo, após o fogão da residência explodir. A primeira-dama disse que o eletrodoméstico tinha apenas um ano de uso e que a explosão aconteceu quando ela foi esquentar uma sopa. Gente do céu, eu coloquei uma sopa para esquentar, para jantar. E aí, de repente, houve um barulho. Quando eu vi um aqui na cozinha, o meu fogão explodiu. Samara aproveitou para agradecer a Deus, já que ninguém ficou ferido com o acidente doméstico. No momento, o prefeito não estava na casa. Graças a Deus, não aconteceu nada de mal com ninguém. Só foi danos materiais, só foi o fogão. Obrigado, Senhor. Eu já disse para a pessoa que a gente tem que fazer uma missa, a gente tem que fazer um culto aqui em casa, porque a maré está pesada. Pela avaliação do corpo de bombeiros, nas imagens que foram divulgadas, tudo indica que ocorreu uma dilatação térmica no vidro do eletrodoméstico da residência do prefeito, provocando assim a explosão. Eu vejo que um vidro, ele sofrendo a ação da temperatura, ou como qualquer outro objeto, ele vai sofrer uma expansão. E, em havendo uma expansão diferenciada, ou seja, só naquele ponto, e os demais pontos não vierem a se expandir, a tendência é haver uma pressão, um aumento de pressão naquele local, que pode aviar, romper, no caso quebrar, que aparentemente seria um estouro. Para o corpo de bombeiros, ficou claro que o ocorrido não está ligado a um vazamento de gás de cozinha. O gás, o botijão de gás em si, ele tem um dispositivo de proteção, ele não explode, senão em raríssimas situações.